Drug killers, rapists, robbers, drug addicts. Bem-vindos ao sistema carcerário norueguês, baseado no princípio da reabilitação, não em vingança. E aqui no living room, é um oké view. E aqui é minha sala, é bem ok. Então, esta é a sua sala? Sim. Do they lock you in at night? Não, eu sou o único que tem a clave para mim. Você é preso para o suicídio? Sim. Você matou alguém? Sim. Eu não posso te ajudar, mas notar que lá atrás de você tem um monte de chave. Sim. Sim. Ninguém aqui está preocupado por isso? Não. Deve eu preocupado por isso? Não. Você não está preocupado por isso? Eu não estou preocupado por isso. Isso é só para o nec-fute, isso não é rápido. E só para... Você tem que ter cuidado. O dia, tem quatro guardas que trabalham. E aí, tem outro lugar. E aí? Sim. Sim, é isso. E quantos de vocês estão aqui? 115. 115? Sim. E quatro guardas? Sim. Wow. Os Estados Unidos têm uma das maiores taxas de reincidência do mundo. Quase 80% dos presos são presos de novo dentro de cinco anos. A Noruega tem uma das menores, 20%. É claro, eu visitei uma prisão modelo. Um lugar onde os presos foram recompensados por bom comportamento. Não é justo mostrar ao povo do meu país a prisão mais legal. Eu quero conhecer uma prisão de segurança máxima. E aqui estou. Quando o presídio abriu em 2010, os guardas quiseram mandar uma mensagem para os novos presos. Então, eles fizeram esse vídeo de orientação. Então, eles fizeram esse vídeo de orientação. Quando o mundo deve vir juntos como um. São pessoas que eu sou. E é hora de dar a mão. E é hora de dar a mão. E é hora de dar a mão. É hora de dar a mão. E é hora de dar a mão. É hora de dar a mão. É hora de dar a mão. E é hora de dar a mão. E por falar em política, como em Portugal. Os prisioneiros na Noruega votam. É hora de dar a mão. Os prisioneiros na Noruega votam. 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 esse é o nosso navio negreiro dizem que a viagem era bem assim só que ela só durava dois meses no principal o navio ia terminar em algum lugar na escravidão a gente era tudo máquina tudo máquina aí eles pagavam combustível e manutenção pra que a gente tivesse saúde pra poder trabalhar de graça pra eles agora não agora é diferente agora a gente é escravo sem dono cada um aqui custa 700 paus pro estado por mês isso é mais do que 3 salários mínimos isso diz alguma coisa sobre esse país o que vale é ter liberdade pra consumir essa é a verdadeira funcionalidade da democracia tá tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto